E vamos ver agora como você cria seu cartão de visita virtual. Você recebeu este e-mail, lembrou? O primeiro link para entrar para ver meu cartão de visita. O segundo link para se cadastrar. Primeiro passo, cadastra-se no site milionardoborso.com.br bar o número da pessoa que indicou você. Então você entra aqui e você se cadastra. Tem aqui um link cadastra-se. Você pode ver o link cadastra-se embaixo. E no link você vai colocar todos os seus... Aqui você vai se cadastrar. Colocar seus dados, etc. Aqui, outros dados, planos. Escolha um dos planos. Clicando na seta ao lado. Então você clica na seta aqui. Vai aparecer milionardoborso plano bronze. Milionardoborso plano prata. Milionardoborso plano platina. Plano diamante. Plano hard best cards. Então tem todos os planos. Você escolhe os planos e você continua. Assim que você se cadastrou, você vai receber no seu e-mail um número com oito dígitos. Ok? Esse número de oito dígitos é o número de ID. Guarda esse número. Ok? Guarda esse número. Vamos agora. Passo número dois. Efetua o download do aplicativo do Play Store. Então vamos lá no Play Store. Esse Play Store. Vamos ver. Esse é o Play Store. De Google. Clica nele. E você aqui na busca. Coloca o termo Hot BizCard. Hot BizCard. Vai aparecer Hot BizCard. Você clica nele. Você instala ele e depois você abre. Clica nele. Abrir. E vai aparecer isso. Vai aparecer. Você clica aqui. Esse é o casco da Hot BizCard. Ok? Você vai preencher tudo aqui. Você vai aqui. Você vai preencher seu número. Aliás, aqui aparece o número. Porque esse meu celular. Já tem número. Já tem esse meu cartão de visita. Mas aqui vai aparecer o número. Aqui, se você clicar aqui. Você pode escolher. Qualquer uma das fotos. E colocar isso. Em vez da imagem da foto aqui. Aqui, se você coloca a câmera. Você tira a foto de você. E a foto vai aparecer nesse quadro aqui. Aqui, você pode colocar. Se você tem site com cupom. Que você pode usar cupom. Você clica aqui. E você pode colocar o código do cupom. Ok? Esse botão aqui é muito importante. Botão da mídia. Se você clica nele. Veja o que acontece. Vai aparecer duas opções. Carrega uma mensagem de voz para o seu cartão. Então, você clica aqui. Ok? E você escolhe a do seu celular. Uma mensagem de voz que você gravou já antes. Entendeu? Eu já escolhi. Então, não precisa. Não vou fazer isso. Mas, você escolhe uma mensagem de voz. Depois, você escolhe um banner. Clica aqui. Só para motivo de demonstração. Tá bom? Depois, você clica em upload. Porque já fiz upload. Ok? Aí, você vai sair. Vai voltar. E você vai começar a preencher seu telefone. Você vai colocar seu celular. Sua mensagem de texto. Cria seu cartão de visita. Pode ser qualquer mensagem de texto. Você vai preencher. Aqui, você pode... Aqui, você deixa em branco o seu e-mail. Aqui, coloca seu site. Eu coloquei meu site aqui. Aqui, você coloca seu endereço. Ok? Aqui, coloca classificado. Escreva aqui. Smartphone. Saiba como ganhar fortunas no seu próprio smartphone. Entre no site. Ok? Aqui, você coloca seu endereço do Facebook. Aqui, você coloca... Seu endereço do Skype. Seu endereço no Twitter. Seu endereço do LinkedIn. Aqui, você... Isso é importante. Aqui, você coloca... Seu endereço do YouTube. Você pega o filme da sua... Instituição da sua empresa. E você copia e cola ele aqui. Ok? Ok. Seu cartão de visita está quase pronto. O que falta nele, agora, você só falta dispará-lo. E assim já...